Houve uma época em que ter informação privilegiada e bem estruturada para abrir um empreendimento era estratégico. Hoje é mais do que isso, é vital. Agora imagine a possibilidade de superpor camadas de dados. Vamos supor que numa determinada região a gente tenha os dados demográficos, onde estão concentradas as pessoas, etc. Vamos supor que em cima dessa camada de dados a gente coloque outra, que é qual é a renda das pessoas que estão lá. Indo um pouco adiante, como elas chegam ao lugar e como elas vão embora ao lugar. E por último, quais são os empreendimentos concorrentes que a gente tem em relação àquele que nós queremos abrir. Tadeu Mazano, empresa Geografia de Mercado. É Geografia de Mercado, é geoprocessamento, é georreferenciamento, como é que é? Na verdade, o nome da empresa é Estudos Empresariais, mas a marca fantasia é Geografia de Mercado, desde que a gente começou isso há mais de 20 anos. Agora, qual é a designação certa? Porque eu já ouvi falar que georreferenciamento é que seria o correto tecnicamente. Georreferenciamento é aquilo que você faz um referenciamento, vamos falar assim, por latitude e longitude. Então, você pode estar mapeando uma antena de televisão, uma antena de celular, isso é um georreferenciamento. Então, o georreferenciamento é a técnica de mapear, por latitude e longitude, qualquer coisa. E os estudos que a gente faz, que eu normalmente chamo de Geografia de Mercado, muita gente chama de Geomarketing, são os estudos aplicados ao mercado, utilizando o geoprocessamento. E que tipo, o conceito de camadas de dados está certo? E como é que vocês fazem, no caso específico, do shopping? Olha, você já está virando um especialista com essa questão das camadas. No fundo, é isso mesmo. A gente parte num estúdio de shopping, dependendo da demanda. Existem dois tipos de estúdios, normalmente, para shopping. Você tem um terreno e quer saber se existe uma viabilidade para que aquilo ocorra naquele lugar. Se é possível ter um shopping ali, qual o tamanho daquele shopping, qual o mix de atividades que ele deveria ter. A outra é o contrário. Eu falo, olha, eu quero implantar um shopping em São José do Rio Preto, em São Paulo, no Rio de Janeiro, aonde é que tem espaço para colocar esse empreendimento. E esses dados que vocês cruzam, essas camadas de dados, qual é a origem dos dados, o dado primário, por exemplo? O de renda, o de população, o de chegada e partida de pessoas. De onde vocês pegam esses dados? Olha, nós trabalhamos com cerca de 100 fontes de informações públicas e privadas. Algumas com acordos próprios entre nós e as fontes. E muitas vezes vamos a campo, né? Na verdade, você sempre vai a campo. Falei muitas vezes, porque muitas vezes na primeira peneira. O processo de layers, ele vai permitindo com que você vá eliminando determinadas situações e vá ficando com aquelas que lhe aparentam com o maior resultado para o negócio. E você vai ter que checar isso no campo e validar tudo isso no campo, verificar a concorrência mais de perto, como que ela atua, mix de produtos, essa situação toda. E depois que vocês fazem... Porque não basta apenas ter os dados e cruzá-los, precisa de uma análise de dados, né? Como é que é feita essa análise? A partir de quê? Quais os princípios? É, você tocou num ponto muito importante, porque hoje, com as técnicas que existem disponíveis, até que fazer mapa não é algo muito complicado, desde que você tenha informação. A grande questão é o que você faz com aquilo, né? Como é que você lê? Transformando o futebol, a leitura do jogo, como é que você faz aquela leitura? Você vai atacar, vai defender, para que lado que você vai? A mesma coisa num empreendimento, numa localização comercial. Eu tenho uma curiosidade pessoal, que é saber o seguinte. O quanto é que esses dados todos levam em consideração situações circunstanciais, por exemplo? Porque hoje, dois, três anos, é um período muito curto para um empreendimento como um shopping. Então, por exemplo, uma crise imobiliária, ou uma crise de renda e de trabalho, o georreferenciamento, ou a geografia de mercado, leva em consideração esse tipo de dado também? Olha, a gente trabalha junto no corpo de profissionais que a gente tem, dos consultores a gente tem estatísticos e tem economistas também. Então, dependendo do empreendimento que você está fazendo, você precisa de uma maturação maior. Então, um hotel, por exemplo, você precisa de uma maturação de longo prazo. Um hospital, um shopping center, é diferente de você colocar a padaria ali na esquina. Não que as duas não mereçam um estudo de localização. É muito provável que, num pequeno negócio, o peso do conhecimento de quem está fazendo o negócio, talvez seja até maior do que um estudo, pela experiência que ele já tenha. Quando você falou de um negócio pequeno, de um negócio médio e um negócio maior, quando é que a geografia de mercado ainda é um pouco cara para o pequeno? E a partir de que tamanho, de que porte de empresa ela passa a valer a pena? Eu diria que os estudos, eu acho que eles valem para qualquer momento. O que varia é a quantidade de informações que você vai ter que trabalhar. Hoje é até possível para o pequeno empresário, ele até faz algumas consultas públicas em órgãos como o IBGE, ou num instituto tipo o FIP, na Fundação SEAD, que, se ele for atrás, ele vai entender um pouquinho melhor daquela região. Nós mesmos, nós temos produtos para o pequeno, que ele compra um relatório online na internet, por exemplo. E tem os estudos, de fato, que são os estudos que a gente chama mais parrudos, de fato, que vai ter todo um mapeamento circunstancial. Ou seja, quem está investindo 50 milhões, 70 milhões para abrir um empreendimento, não fazer o estudo, com certeza, é colocar muito risco no negócio. E, para a gente finalizar, primeiro a nível de Brasil, depois, particularmente, a nível de São Paulo. Tem espaço para shopping ainda nessa terra, não? Se você imaginar que o shopping hoje detém perto de 20% do varejo, vale ressaltar que o crescimento do shopping não é só uma questão econômica também. Teve uma questão da comodidade, teve a desplicência do poder público de ter abandonado as ruas. Então, o shopping é algo que, de fato, ele ficou dentro da cultura nacional, e cada vez mais. O que significa, se a economia crescer, 3%, 4%, 5% ao ano, numa cidade como São Paulo, tem perto de 50 shoppings, só para dar isso como exemplo, se os outros se mantivessem com o mesmo faturamento, você conseguiria colocar aí 2%, 3%, 4% por ano. Obviamente que ele não se mantém, mas alguns perdem o mercado. Então, a briga de um shopping instalado depois não é só para ele crescer, tem que, no mínimo, se manter. E nessa briga tem espaço para, de fato, colocar novos empreendimentos. Tadeu Mazano, da Geografia de Mercado. Obrigado pela entrevista. Foi um prazer falar com você. Música